E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo que agitou os bastidores das informações não só de eFootball, mas também iremos falar sobre FIFA, sobre outros jogos de futebol que também estão para serem lançados, tá rapaziada? Porque dois novos jogos de futebol foram anunciados nessa última semana, galera, e vamos entrar em todos os detalhes nesse vídeo aqui. Mas lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, quem puder dar aquela moral, deixar aquele like e também se inscrever no canal, mano, vai ajudar pra caramba, rapaziada. E sem falar que também você vai ficar por dentro de todas as informações na hora de PES e FIFA e muitos outros jogos. E esse vídeo também é o patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tá perdendo tempo nele, mano. Nele você pode ficar por dentro de todas as notícias do mundo do esporte, cara, você pode ver lance a lance de todas as partidas que acontecem em tempo real dos campeonatos nacionais e internacionais. E também saber de todas as notícias do mercado de transferência. O São Paulo recentemente fez uma contratação, né, cara? E como vocês sabem, o bom São Paulo que eu sou, eu fiquei sabendo primeiro lá no OneFootball pra depois sair nos outros meios de comunicação. Então, cara, você quer ser informado e notificado sempre que acontecer alguma coisa. Vamos dizer que relativo ao seu time que você favoritar, ou seja, consequentemente, seus times favoritos, mano, lá no OneFootball você tem tudo isso. Sem falar também que você pode copiar todas as partidas da Champions League, cara. Essa última semana, jogos sensacionais da Champions League e da Europa League foram concluídos. E também, mano, em breve tem Libertadores no ar. Então, cara, você quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais? Baixe, mano, o futebol tá aqui no primeiro link na descrição e o melhor de tudo é de graça, rapaziada. Então vamos lá, vamos falar sobre o eFootball ou sobre o FIFA. Vamos falar sobre tudo isso? Sim, rapaziada. Então vamos primeiramente a falar sobre o FIFA. Porque sim, o FIFA teve uma nova parceria de confirmação sendo prorrogada para mais alguns anos. E ela é a do Liverpool, tá, rapaziada? Como vocês sabem, o Liverpool esteve sendo parceiro da Konami por muitos anos. Recentemente, assinou um contrato de parceria premium com a EA Sports. E sim, esse contrato também foi renovado. Ele que se encerraria ao término dessa temporada foi renovado, né, rapaziada? Então sim, o Liverpool, por mais alguns anos, segue confirmado no FIFA, tá, rapaziada? Para a tristeza de alguns e a alegria de muitos. Por mais alguns anos, o Liverpool está garantido de estar genérico no PES. Mas isso não é de longe um dos principais problemas, porque já temos muitas equipes que não estão presentes no PES. Então, não é novidade pra ninguém. Quanto ao PES, rapaziada, o que eu tenho pra falar pra vocês é que tem muitos humores que estão saindo sobre o lançamento da versão 1.0. Muitos humores apontam que essa versão irá sair em abril, outros humores apontam que essa versão irá sair em maio, tá, rapaziada? Infelizmente, tudo que temos até o momento são rumores. Muitas pessoas pediram pra eu falar sobre em vídeo. Mas, basicamente, é isso, cara. Não tem muito o que falar. Temos esses humores que vão sair entre esses dois meses. Eu diria que deve sair entre esses dois meses, por tudo que indica, né, rapaziada? Tem todos esses humores que apontam. Algum desses meses eu não acho que chegará antes nem após eles. Então, vamos aguardar porque, em breve, devemos ter mais detalhes, inclusive, disponibilizados pela própria Konami. Fiquem tranquilos, tá, rapaziada? Não, por exemplo, irá sair em abril e maio sem vocês saberem antes disso. Se realmente for sair em algum desses meses, a Konami vai avisar com um bom tempo de antecedência, né, cara? E damos sem saber antes. Então, vamos manter a calma, tá, rapaziada? E eu tenho certeza que a maioria de vocês também deve ter perguntado. Bom, Manoelba, e sobre esses novos jogos que você falou no começo do vídeo, cara? O que que acontece? O que que tem sobre esses novos jogos? Mano, simplesmente tivemos dois novos jogos sendo anunciados, tá, rapaziada? E um deles também é da 2K. Vou falar sobre ele, tá? Porque, cara, quando eu vi isso, mano, que a 2K iria lançar um jogo de futebol, eu fiquei entusiasmado. Mas já, já eu vou explicar melhor pra vocês, tá, rapaziada? Mas o primeiro deles é um jogo chamado Total Football, tá, galera? Que foi um jogo que já teve um mini trailer disponibilizado, que vai sair para todas as plataformas. Mobiles, PC, consoles também, tá, galera? Mas, sinceramente, não me entusiasmou muito, tá, galera? Não me entusiasmou muito. É um jogo mais do que aquele que a gente está acostumado, muito parecido com Dream League, muito parecido com outros jogos da categoria de mobile. Então, mano, é mais o mesmo, né, cara? Eu queria ver se vai ter alguma diferenciação para os jogos, para os consoles, né, mano? Porque o que tivemos de imagem até o momento não foi nada muito animador, tá, rapaziada? Pareceu um jogo bem padrãozinho, jogo de futebol mobile, que nem Dream League. Nada de inovador, tá, rapaziada? Nada de novo. Os modos, criação de equipes, onde você compra os seus jogadores, só isso, né, rapaziada? E se por diante, nenhuma novidade. Mas sim, deve sair em breve, assim que eles disponibilizarem mais informações oficiais sobre esses assuntos, eu irei trazer para vocês. E também, um jogo de futebol foi anunciado pela 2K. Como assim, Manoel? O novo jogo de futebol foi anunciado pela 2K, cara? Isso finalmente aconteceu, rapaziada? É o que nós temos expectativa de acontecer há muitos anos, né? A gente sempre pede para a 2K dar uma atenção para a 2K. Dá uma atenção aí para nós que gostamos de futebol, né, cara? Vocês fazem um bom jogo mobile, um bom jogo de basquete. Estão trabalhando também forte no WWE, em outros jogos de outra categoria. Futebol também seria interessante se eles lançarem um jogo de futebol, né, rapaziada? E... sim, eles anunciaram um jogo de futebol, mas infelizmente até o momento, galera, o jogo de futebol anunciado pela 2K é Lego. Sim, é Lego, tá, rapaziada? É... eu não sei por que eles não exploram melhor o mercado do futebol, porque esse ano tem Copa do Mundo, cara, então seria um marketing muito bom com todos os campeonatos que estão acontecendo, cara. Eles investirem um pouco mais, caírem mais de cabeça no futebol, tenho certeza que eles lucrariam bem mais, porque a expectativa dos fãs e aproveitar, claro, principalmente a fragilidade do PES, né, rapaziada? Eu diria para vocês que era o principal, o segundo game de futebol que tínhamos até então. Então, é... está completamente fragilizado, tá ligado? Então eles poderiam aproveitar isso para entrar com força no meio, né, rapaziada? Por exemplo, entrar como um forte concorrente para a EA Sports, para desbancar a EA Sports. E é claro que se eles utilizarem tudo o que eles têm à disposição, eu tenho certeza que eles conseguem dar uma grande vacanceira na EA Sports, né, rapaziada? Então eu achei bem legal que eles entrassem de fato de cabeça nesse mercado de futebol, criassem um jogo sensacional. Infelizmente, no momento, um jogo que foi anunciado de futebol pela 2K, se trata de um jogo lego, né, rapaziada? Infelizmente. Mas sim, mano, devemos ter... Pô, seria bem legal, né, cara? Seria bem legal se a 2K aproveitasse esse momento, que na minha opinião não terá outro momento mais hábil para eles estarem entrando nisso, do que aproveitar que temos um ano com muitos eventos esportivos, e principalmente de futebol. Os jogos de futebol se encontram bem desanimadores pelas partes da comunidade. Até o FIFA, cara, até o FIFA, a comunidade de FIFA não tá muito animada com o FIFA, tá, rapaziada? Isso eu falo porque eu vejo. Tem o FL aí que a galera tá aportando todas as suas fichas, então se a 2K... Se é o FL, tá ligado? Se o FL que é feito por uma empresa que ninguém conhece, que é a Strikers, a galera já tá com a esperança forte, imagina se a 2K anuncia um jogo de futebol, cara. A expectativa que vai criar em cima dele e o quanto eles vão lucrar, tá, rapaziada? É a minha opinião. Se a 2K lançasse um jogo de futebol, cara, ele seria lançado e, pô, há menos de um ano ele já estaria entre os primeiros, tá, rapaziada? Isso eu tenho certeza, tá, galera? Isso eu tenho certeza, mano. Agora, mano, não sei. Podem estar trabalhando? Podem. Não sei, nunca se sabe, né, rapaziada? Mas, infelizmente, não temos nada sobre isso. Seria sensacional que isso acontecesse, né, cara? Sinceramente. Mas aí, rapaziada, qual a sua opinião sobre esse assunto e muitos outros que eu tratei aqui no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma informação. Até a próxima. E... Falou!